O Dolphys, até aqui, todos são brutos naturos. Aqui definimos se queremos que seja bruto naturo, extra bruto, bruto, meio seco ou dolphys. Depende do grau de ossura que lhe voltarmos a adicionar. Nós outros só hacemos brutos naturos. Não adicionamos nada de açúcar. Para o espumante bruto, o cava bruto, pode ter até 15 gramos de açúcar por litro. A açúcar, algo, açúcar, açúcar, um licor de...